Esqueça tudo o que já contei Ao do destrutivo me tornei E dos pedaços me remontei Já vi menos sorrir E do meu funeral eu pude ver A alma do meu corpo ele remover Do cinto estréculo eu o impedi E assim me perdi Isso não tem fim Falando a vingança O sol é bem E dos pedaços no ensaio ainda não encontrei Já perdi tudo que amei Não sei mentir que o inferno já marquei E dos pedaços no verso me tornei E dos pedaços me tornei E da verdade eu nunca busquei Nas segredos antigos me tornei O velho salvei E quem me ensinou Mesmo sem eu mentir Minhas sensações A raça do nasceu de silêncio E agora eu não é Onde eu toro Não sabe se todas as ofensas Mas já não tem o mar Onde eu toro Pra onde ela for Eu também volto Não entendo Paraíso Ela joga tudo E eu ainda sofre Eu tanto perdi Com a risa Que é o cara Onde eu toro 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 Só na vingança Eu entrei Eu vi pra tudo Isso ainda não encontrei Já perdi Em tudo Eu também Dos inícios do inverno Já parquei Não sei florecer Ou só pode Eu me tornei Já perdi Em tudo Eu também Já perdi Em tudo Eu também 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 Estou da minha história Eu te perdi Eu fiz pra tudo Isso ainda não encontrei Já perdi tudo o que amei Nos limites do inferno já batei Um ciclo misterioso, um plato me tornei Já perdi tudo o que amei Já perdi tudo o que amei Já perdi tudo o que amei Nos limites do inferno já batei Um ciclo misterioso, um plato me tornei Um ciclo, um plato me tornei